Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Eu não sei o que vocês estão vendo o vídeo e nesse vídeo, meus amores, iremos jogar aqui a demo de Resident Evil 2, RPD demo, né? Eu sempre gostei de Resident Evil, tá? Ainda por enquanto não dá pra comprar realmente o jogo mas vamos nos contentar por enquanto com a demo e quem sabe aí futuramente, se eu realmente gostar da demo a gente não compra aí o jogo, tá? Então, por enquanto, vamos ficar com a demo, tá? Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção todos porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aí comigo, tá? Eu tô bem ansiosa, tá? Pra jogar demo e espero que vocês também estejam e espero que vocês gostem Deixem bastante like e se inscrevam aí no canal se você não for inscrito, tá? E é isso, meus amores, vamos lá, vamos dar início e vamos ver aqui, vamos ver o que acontece aqui, né? Vamos ver se a gente vai se sair bem ou não Bora lá Leon, um policial em seu primeiro dia, só queria fazer uma última parada em um posto de gasolina nos arredores da cidade, quando se viu cercado por uma multidão de zumbis com um cara, Carrie, sei lá, uma nova amiga, ele fugiu para a Recon City Mais um acidente acabou o separando Abrindo caminho pelo caos das ruas da cidade, Leon conseguiu chegar à delegacia Mas será que ela é segura? Então, vamos descobrir daqui a pouco se a delegacia é segura Pronto, entramos E aqui, aqui ensina a comandar, ok Vamos o que? Dar uma explorada Porque é tudo novo aqui para mim Né? Shift, correr, tá ok E é isso Vamos dar uma olhada aqui Deixa eu só ver É a questão do Eu queria mudar Vou te dizer o que O Shift, para mim, é meio impossível ali embaixo Eu queria botar no mouse Mas eu acho que não vai dar para fazer isso não, viu? Pera aí Vamos deixar do jeito que estava mesmo Que a gente ganha mais, tá? Aqui Acho que não dá para a gente acessar aqui ainda Né? É tudo muito novo Eu não lembrava não que Resident Evil era assim Cara, quem já jogou Resident Evil no Playstation, né? Playstation 1 Playstation 5 Oh, poxa Velhos tempos, hein? Vamos ver aqui O que é que tem aqui dentro Nada, 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 nada Aqui Não pode clicar Ó O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Meio que o jogo quer que a gente chegue na sala de vigilância Mas eu não sei se vai dar para a gente chegar nessa sala de vigilância não, viu? Ah, não sei o que é isso Então vamos prosseguir Aqui 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 eu acho que não tem nada que nos interesse É Olha no mapa assim Vamos descer Vamos ver aqui essas portas Aqui Aqui Tô achando que aqui fora não tem nada com nada É, então vamos voltar pra dentro, né, lá dentro, pra delegacia, aqui fora não tem nada E, ó, aqui a gente consegue, assim, eu imaginei, né, mas eu não queria vir agora, eu pensei que tinha mais coisa Mas pelo jeito é logo aqui E, ó, aqui E, ó, aqui E, ó, aqui Tá, vamos catar tudo que tem pra catar Eu quero ver, pronto Já sei como colocar a arma, né, porque provavelmente vai ter uns zumbis aí Essa porta não quer abrir É, não abre mesmo Ai, gente, eu não quero correr não, porque o negócio tá um breu, cara Você consegue Obrigada Isso tá tentando me motivar Eu com medo e o jogo tentando me motivar Você consegue Obrigada Tchau, tchau. Tchau. Ok. Ó. Aonde? Tem alguém ali. Tem. Tchau. 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 O cara foi de base. Ai. Que susto. Ih, como é que eu tiro esse um de cima de mim? Ai, eu tô ferido. Vai pra lá, demônio. Ai, outro. Calma, calma. Acalmou. Corre, 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 corre. Ai, outro. Ai, meu Deus. Só tem pouca bala, velho. Eu ainda não peguei o jeito. Não caiu já. Isso vai dar ruim, né? Ficou dois zumbis lá pra trás. Pouquíssima bala. Eu vou precisar voltar. Eu voltei pra cá. Eu não queria voltar pra cá, não. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Não é ruim, não. Ah, tá. Como é que foi? Ah, tá. Eu acho que é isso que a gente vai fazer aqui e não vai fazer essa situação. Percebendo que você queira mais tempo, você vai ficar mais rápido. Você vai ficar apenas com você. Eu estou listo,警察. Para você, você deve saber a forma como você está em siar. Você viu que você estava em siar. O que é isso? Você vai ficar em frente ao meu lado. Se você encontrar os inimigos, você vai ser um inimigo. Você vai ficar descoberto. 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 Entendi. bestos amados. Ah, mentira. Achei. Provavelmente ainda tinha muita coisa Pra explorar pra lá Mas eu fiquei tão nervosa Que eu entrei ali num buraco E o cara acabou me salvando Então Eu não sei se dá pra voltar pra lá Mas como a gente achou aqui Vamos pra cá primeiro Até porque a gente tá com pouquíssima bala Certo Provavelmente tem o tecilhos aí Pra se curar, mas eu ainda não peguei É muita manha Mas é como aqui é a primeira vez É o primeiro contato, né Então com os poucos a gente vai Vai tudo, tá Então com os poucos a gente vai fazer Então com os poucos a gente vai fazer E aí O que é isso? Ai, que nojo, cara. E é que é, cara. Bizarro, hein? E esse... Ai, meu Deus. O cara tá pendurado. Ai! Tá. Não vou nem comentar. Eu poderia ter imaginado que esse treco iria cair quando eu passasse, né? Mas tá ok. 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 Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, aberto. Tô sentindo que esse zumbi aí não tá morto não, viu? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem alguma coisa por aqui, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A entrada tá ali em cima Eu preciso de bala, eu tô sem bala, né? Não, voltei com 12 bala Tá, mas deixa eu ver se tem que subir por cá Não Ai Que busco Vai pra lá, demônio Eu poderia ter matado? Poderia, mas eu vou só correr Eu queria ir lá nessa sala de vigilância Mas não dá mais pra ir lá, não Eu acho, viu? Acho que aqui me barrou mesmo Depois que eu saí de lá Verou aí Só se comprasse o jogo mesmo Né? E fosse Aqui Joe Evans, viu? Não aparece nada, então Vamos explorar Lá mesmo Ai, que tristeza Queria muito ir aí Na sala de vigilância Hum Usar Eu usei a cura Não precisava não, mas eu usei Tinha cura, né, gente? Eu poderia ter me curado Eu nem lembrei Tá Eu queria ir pra lá Eu sou teimosa Eu queria ir pra cá Mas pra cá não dá Então vamos pra lá mesmo Deixa eu só dar uma olhada No mapa Tem muita sala trancada, né? Ó o mapa Muita sala trancada E é isso Ali é o A caixinha, né? Que abre aquele portão Mas ali não tem mais acesso Que triste Vamos pra cá Eu queria esse portão Aqui Eu queria esse aqui, ó Aí deve estar cheio Apesar que a gente entrou, né? Mas deve estar cheio Cheio de zumbi Ai, porta Por que tu não abres? Porque não é pra abrir Vamos dar uma olhada aqui Eu preciso de bala, gente Sabe o que é bala? Preciso de bala Tem muito que olhar, não, né? Aqui precisa de chave Joe não tem nenhuma Pra contar a história Tô um bocada 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 Tá, a gente conseguiu bala Eu não tô conseguindo pegar Ah Peguei Bala Isso daqui ainda não funciona Vamos voltar Pra lá novamente A gente tem mais bala Deve ter mais coisa Pra coletar aqui Aqui não tem saída Aqui não faz nada Deve ter zumbi Deve ter zumbi aqui Ali Foi o carro que eu matei Ai, ó O zumbi bateu Ai, abençoada De Deus Não pode aparecer assim Do nada Ah, a faca Recuperou a minha faca Isso aí eu não vou nem abrir Eu quero nem colocar Com a janela Porque senão vai entrar zumbi, gente Tá, então Aqui Aqui abre Tá, mas deixa eu só olhar Aqui Aqui não tem mais nada Então é aqui mesmo Vamos ver se tem Acho a gente Se a gente acha mais Algumas bala Nossa, aqui não tem nada Aqui não, mas Isso aqui não abre Então vamos pra cá Pra entradinha aqui De boas De boenas Bora, moço Entramos Pronto Ali é o gordão Zumbizão Eita Pronto Agora eu tenho que ver Se eu acerto ele Nessa cabeça dele Não acerto não Muito ruim de mira Misericordia Acho que já foi, né De base Vamos ver o que tem que ter pra cá Acho que nada Fechado mesmo Então vamos voltar Vamos só seguindo Pera aí Aqui foi da onde Ali tá trancado, né Aqui não vai Então é pra cá mesmo Vamos ver se a gente consegue achar mais bala Eu vou começar a ver se a gente consegue achar mais bala Se desarmar aqui Não dá pra abrir Não sei abrir isso Ó Ó O cartão A gente pode usar Usar Ó Coisa boa Uma de Uma doze E uma balinha Coisa boa E a doze Olha Que bueno Que a gente conseguiu Agora vamos seguindo Eita O zumbi ali Pronto Nas pernas Pra cair logo Cabeça Acho que foi Né O zumbi ali O zumbi ali Eita O zumbi ali O que é isso? O que é isso? Mas, tipo, se eu pegar a planta vai ficar cheio novamente Aí não vai dar pra coletar mais nada Tem que achar um jeito, que eu não sei como De aumentar esse inventário Porque tá muito... Aqui não tem nada É o segundo negócio desse Que eu abro e não tem nada Tá, vamos... Deixa eu dar uma olhada pra cima, né? Vai que tem alguma coisa, né? Algum zumbi Vamos com calma Não precisa correr não Não tem pressa Eu vou tirar o pai da porra Eita! Você viu que caiu um zumbi de lá de cima? Vem aqui, vá Eu logo... Porque senão vai dar trabalho depois Então, matar logo Ah, depois de um tempo a mira fixa, né? Já morreu Se não morrer, ele ficou grudado meio... Olha o outro ali A mira meio que fixa depois Agora eu entendi Ela fecha, ó Na cabecinha Tô esperando ela fechar de novo Fechou Acho que ele morreu, né? É Vamos recarregar Temos 11 balas Tá, bora lá Ainda tem mais um andar lá pra cima Mas vamos olhar logo aqui Tá Deixa eu ver Aí, eu queria entrar aqui Mas eu acho que Não dá pra entrar Vamos ver os armários Uai! Afa, é Maria! Que susto, cara! Esse é um aí dentro, velho Nossa! Ok Eu entrei até em choque, viu? Como é que eu mudo pra pistola? Ah, achei Vamos abrir aí Toma que não tem nenhum... Ah, isso aqui é Com... Com um negocinho Pensei que ia ter um zumbi Aí dentro de novo Mais bala Que é bala da 12, né? Deve ser Aqui que não dá pra passar, né? Dá nada Queria Deve ter uma coisa boa aí dentro Deixa eu ver um monte de zumbi Ou um monte de zumbi Sei lá Mas não entra não Não dá pra passar não Aqui Acho que nem se eu meter uma faquinha, né? Como é que eu boto? Faquinha na mão Não dá não Não dá não Não vou nem... Cadê? Deixa eu botar a faquinha na mão Dá não Ah, deixa pra lá Não tô sabendo entrar Vamos pra outro lugar Cadê minha pistola? Aií Ih O que é isso? O que é que eu faço agora, gente? Que sujo, pensei que era uma pessoa Essa sombra aí Olha, achamos uma chave Isso é bom Mas eu vou ter que jogar alguma coisa Fora Pra pegar essa chave Com certeza a chave é mais Ou depois a gente vê um jeito aí De aumentar aí Esse inventário e depois a gente coleta O que tem que coletar Mas tirando isso É a chave Tem gente aqui? Zumbi? Deu ouvir alguma coisa? Estranho, né? Ok? 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 Ó O que é isso aqui? Oh, aumentamos É uma pochete Deu mais dois lugares Mais dois lugares pro nosso inventário Tá bom, né? O que é isso aqui? Acho que é do outro lado Tá, eu não sei pra que essas tábuas Só tô coletando Não sei pra que é não Vamos pegar isso aí, né? Porque o nosso inventário aumentou Tem mais espaço Não muito, mas já é o suficiente Papel Vamos voltar Hum, uma porta Deixa eu pegar Tem zumbi aqui? Ah, aqui é fechado Aqui abre Ah, abre nada Tem... Essa delegacinha é grande, viu? Ah, fé maria Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 E é isso. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.